Fala galera, beleza? Aita aqui, e gente, hoje eu tô trazendo aqui, mano, mais um vídeo de notícia de Piggy, tá? E dessa vez é uma notícia, mano, que muita gente vai tá gostando, tá? Com certeza, mano, você clicou, mano, por causa dessa notícia, e sim, eu vou tá mostrando pra vocês aí essa notícia, tá, galera? Então bora se bora, deixa o like aí, porque isso daí, mano, vai tá ajudando muito o canal mesmo, tá, galera? Isso daí, mano, vai tá apoiando o vídeo, e também se inscreve no canal pra gente tá chegando aos 200 mil, tá, galera? Tá quase, mano, tá quase 200 mil inscritos, tá? Então bora se bora pro vídeo, passa aí, entra, e você não vai, mano, não se arrepender de assistir esse vídeo, tá? Então bora se bora. Bem, sim, temos aí uma data confirmada do capítulo 2, tá, galera? Realmente aí, mano, tem uma data confirmada. Eu tava muito ansioso, mano, pra ter logo, tá ligado? Porque assim surge várias teorias aí, mano, do que é o próximo capítulo, tá? Eu falei naquele vídeo lá, sobre revelando os 6 capítulos, tá? Que normalmente vai ser aquele lugar da Zizi, né, mano? Mas vamos deixar isso daí pra lá, vamos ver o que realmente é, tá? Se for aquele lugar da Zizi, realmente tá confirmado aí que vai ser aí na sequência do trailer, né? Mas ok, galera, mano, então bora, vamos ver aqui o tweet do Miniton, foi bem estranho. Ele colocou meio que uma pessoa, parece até o Mr. Potato, vocês vão ver que estranho que é esse Twitter, tá? Vamos lá, então. Bem, o Miniton, ele postou o seguinte, arroi, pessoal, aí colocou um chapéu, um olho, um nariz, uma boca, uma camisa, um short, no caso, uma calça, no caso, e também um sapato, mano. O que é isso? Eu não sei, tá? E logo em seguida, ele comentou o seguinte, arrolde, arrolde, tá? Eu já tentei, mano, colocar essa palavra de trás para frente, no caso, de trás para... é, é isso daí mesmo. Só que realmente, mano, não vem nada, tá ligado? Só fica de loura, né? Então realmente, mano, realmente não tem nada nesse significado. E depois, logo embaixo do nome estranho aí, ele colocou o seguinte, também o capítulo 2 no próximo fim de semana. Você sabe muito bem aí, mano, que a gente tá nesse fim de semana, né, mano? Hoje é domingo, tá? E o próximo fim de semana provavelmente vai faltar sete dias. A partir de agora, falta sete dias, tá, galera? Então vamos esperar aí, mano, falta até bem pouco, né, galera? Então... é isso. Temos aí a confirmação que vai ser próxima semana, tá? Também, galera, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Vocês sabem muito bem que a maioria das atualizações aí que vem do Miniton, tá? Pode tá vindo aí também aí no sábado, tá, mano? Ó, é o final de semana, ele pode tá postando no sexta, sábado ou domingo, tá? Então aí é com ele. Teve vezes que já atualizou na sexta-feira, tá? Então vamos esperar, né? Tá chegando algumas notícias muito boas aí pro canal, tá, galera? Sério, mano, pro canal aí pra vocês, no caso pra todo mundo, tá? Então sempre preparo, mano, que tá vindo muita notícia boa aí. E vocês vão ver que realmente é muito bom, tá, galera? Então, mano, todo mundo deixa o like, se inscreve no canal. E eu... é isso, tá ligado, mano? O vídeo de notícia de Pig é bem pequeno mesmo. Infelizmente aí, mano, eu não consigo realmente enrolar, tá ligado? E é isso. Então o vídeo vai ficar por aqui, galera, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora chegar aos 200 mil inscritos aí, mano. Quem não é inscrito, se inscreve. E é isso, mano. Hoje vai ter live de Bendy, tá, mano? Pra quem gosta de Bendy, mano, vai ter às 18 horas ou às 5 horas, não sei, tá? Ou até mais cedo, não sei. Mas é isso, mano. Até o próximo vídeo. Ou live. E é isso, mano. Valeu, saluz. E fui. Tchau.